A Mansa Sogra, sobremesa fácil e deliciosa. Para começar a nossa receita, vou acrescentar 395 gramas de leite condensado aqui nesse refratário, 400 gramas de creme de leite e um saquinho de suco em pó sabor abacaxi, total de 18 gramas. E vou misturar muito bem todos esses ingredientes. Essa receita é super fácil, fica pronta em estantes. Aqui já misturei muito bem, já fica bem consistente. Vou acrescentar 100 gramas de coco ralado em flocos e vou misturar. Essa receita é famosa, a Mansa Sogra. É deliciosa. Aqui eu já misturei muito bem, vou passar para esse refratário. Olha como fica bem consistente. Raspar aqui, ó. E agora por cima, para dar aquela decorada, eu vou colocar um pouco de coco por cima para ficar ainda mais apresentado, né? Agora é só levar para a geladeira por 4 horinhas e eu volto para finalizar com vocês. E aqui a nossa sobremesa já gelou. Eu vou tirar um pedaço aqui, ó, para mostrar para vocês como que ficou a textura dessa sobremesa. Olha que maravilha! Colocar aqui no prato. Olha isso. Deliciosa. Colocar aqui no prato. E agora é só também. E aí, ó. E aí, ó. Tá bom. E aí. E aí, ó.